é isso aí galera best game trazendo aqui pra vocês eu o truck esse aqui é meu caminhãozinho aí que eu consegui montar no jogo aí ó comprei mais dois deixa eu mostrar aqui vocês aqui a minha garagem cadê aqui onde é que veio acho que aqui vamos lá pronto tem mais dois caminhãozinho aqui ó na garagem esse que é um iveco e esse outro que é um man já tem dois empregados aí trabalhando pra mim pra gerar receita na minha empresa ó tão gerando dinheiro pra mim aí e esse aqui é o meu caminhão e esse é galera vou entrar aqui pra vocês sacarem uma gameplayzinha aí desse joguinho aí da hora que é o ver o truck eu quando terminei ontem aqui de noite foi aqui nesse setorzinho aqui pegar aqui meu caminhãozinho ó tá aparecendo ali ó renda da motorista maria 214 euro já ajuda né tô fazendo nada tô ganhando dinheiro e é isso aí vamos entrar aqui no mercado de trabalho a gente pega aqui um trampinho aqui perto pra vocês seguirem a viajar aí comigo né deixa eu ir aqui mercado de trabalho mercado de frete clico aqui na para a república tcheca e a gente tem aqui um trabalhozinho pertinho aí ó vai podendo ficar uma viagem longa de 89 quilômetros vamos lá definir no gps vamos lá na empresa pegar a carga devagar devagarzinho aqui pra não bater vamos que dá pra sair bora 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 vamos embora acho que aquele carro vem e dê uma chambada na nossa traseira vamos que dá tem carro ali vindo tem não a hora é agora espera não se for esperar a gente se arrebenta vamo caminhãozinho aí básico da volva aí que eu montei tá com 750 cavalos eu não conheço muito de caminhão mas ele corre pra caramba o máximo que eu consegui botando ele foi 180 tenho duas buzinas é a padrão e a que eu coloquei aí não as voltas da bichinha que ela faz é bom quando tá jogando multiplayer eu tô jogando aqui na versão beta que saiu que no caso tiveram mais melhores aí no jogo tanto na aparência quanto nas configurações e recomendo você também a testar se você tem o truck simulator então tá entrando aí pra testar essa versão beta aí e é isso aí opa peraí que a gente vai passar direto né de onde a gente tem que entrar dá um resinho dá pra que a primeira entra de tudo aqui agora ó pronto é aqui o trampo deixa eu escolher isso pronto pega o trabalho vamos agora manobrar nossa carga tá ali ó piscando ali atrás que eu já vi deixa eu enrolar pra cá pra esquerda pra direita para o caminhão bota toda a ré aí com tudo agora e vamo simbora ops é agora tá muito certo não mas a gente se ajeita aqui na hora oxe tá doido não é desaprendeu foi sei não viu então tá engatou bonitinho isso isso engatou agora vamos seguir viagem né abrir aqui uma curva pra poder sair pra não bater naquele caminho que tá na entrada querendo aí jogar multiplay com o bx fazer aí uns comboio com a gente só deixa aí nos comentários que eu instalo a versão multiplay de novo aí no meu jogo e vou tá jogando porque até agora pelo que eu tô sabendo pra versão beta o multiplay não tá rolando ainda não mas foi eu que vai sair né que agora não vai ficar só jogando na versão antiga tendo uma versão mais bonitinha pra você jogar com mais recusos mas enquanto não sai você fala aí que eu volto pra minha versão antiga e aí a gente pode tá jogando em multiplay fazendo uns comboio aí sempre tô jogando eu tranquei na madruga porque é mais sossegado né pra poder dirigir e pra ficar de boa porque de dia no calor é ruim demais você tá jogando videogame na quentura aí eu jogo mais a noite eu tô gravando agora eu tô com o tempo arrumei uma brecha de tempo aí pra fazer isso aí tô gravando pra vocês e vamos embora gostando do vídeo já sabe né só deixar aqui legalzinha pra ajudar o bx de game aí compartilhar com a galera pra poder agora conhecer tanto o meu quanto o seu canal e é isso aí deixa sempre comentário aí porque eu gosto de tá ali no comentário pode falar o que quiser dizer que eu sou ruim que eu sou bom dizer que meu caminhão tá bonito que tá feio eu não tô nem aí o negócio é que vocês comentem que eu quero interagir com vocês o que vocês é que fazem eu ter motivação pra poder estar postando vídeo demora às vezes uma semana pra colocar por motivos pessoais aí da correria do dia a dia né porque pra quem não sabe eu já tenho 33 anos na cara já tô bastante velhinho então nem sempre a gente tem tempo pra jogar videogame né até a gente quando estuda não tem tempo que é colégio prova não sei o que não dá e quando a gente fica velho é muita correria é trabalho é casa é coisa pra tu resolver então você fica muito lotado não tem tempo pra estar vendo um jogo toda hora então quando você arruma uma brechinha você grava pra galera porque se o youtube desse futuro né o cara viver de youtube né mas eu tô verdadeiro pra ninguém não a não ser que você tenha aí um quinquilhão de inscritos aí você dá pra tirar um salário por mês aí pra ficar de boa mas fora isso nem se ilusa muito com o dinheiro não que pra você ganhar de tudo tem que trabalhar demais agora disse que foi muito por excesso você que tenha batido eu não bati ninguém eu não tenho direção e nem jogo no mouse eu jogo na setinha padrão aqui do teclado por isso que a direção fica dando esse estoquinho e eu curto velocidade assim ó altas manobras altas velocidades mas enquanto eu erro o caminhão quebra todinho mas vamos embora porque eu não gosto desse jogo do single play é isso ó os cara entra na frente pra atrapalhar o cara bora meu filho saia sempre que eu sei ultrapassar você não vai correr carro de tarra mesmo coisa que no multiplayer não tem né esses booting aqui de carro não aparece no multiplayer não só o caminhão da galera mesmo e é muito bom porque você fica com essa pistola tem livre pra tudo tu corre que só a bexiga tá achando que o meu é o máximo capota bate faz uma bagaceira e é isso aí querem me adicionar na steam ó é só pesquisar pro bxdgames você me encontra na steam pode ir adicionar aí que eu adiciono todo mundo não tem frescura queria tá fazendo uma live aí pra divulgar eita bagaceira eita eita saber que foi uma pancadinha de live tá fazendo uma livezinha aí pra poder divulgar esses vídeos assim por live ajudar vocês aí mas além da minha internet não ajudar né o youtube é todo cheio de zica quando o cara faz live mas eu vou tá aí qualquer dia desse aí mudando de internet aí se Deus quiser vou tá fazendo uma livezinha aí pra ajudar a galera tô pensando em fazer uma live de divulgação que eu acredito que pra streaming de área de trabalho a internet consegue fluir porque eu já fiz uns streaming aí no twitter tv e rolou de boa mas pra fazer jogando multiplayer não dá porque a saída do piloto em mim é muito pouco é 512kb aí se eu botar um jogo online o meu ping fica muito alto o jogo é miquica ou não roda o jogo ou a live não roda um dos dois se estrepa então não tem como eu jogar online e fazer live posso fazer live de divulgação creio eu né isso aí ainda eu vou tentar que eu quero sempre tá ajudando vocês aí porque vocês é que me dão motivação e que fazem meu canal crescer então nada mais justo que ajudar o canal de vocês também a chegar lá agora eu com a minha inteligência parei na faixa errada né eu vou entrar pra direita e eu paro na faixa da esquerda vê tô todo certo vou ter que dar um ninja na frente desse caminhão aqui se ele vai deixar eu não sei né vou furar o sinal pra poder entrar porque se for esperar não vai dar não vamos embora ainda bem que eu não levei multa e é isso aí galera minhas redes sociais estão aí tudo na descrição só você clicar nesse nomezinho aí sobre aí vai ter ver mais você clicar aí ver todas elas aí facebook twitter grupo tudo que você quiser Steam, Origin adiciona lá sempre tô aqui pra conversar com vocês trocar ideias eu tô indo online estando aqui no pc pode contar que se você adicionar um e lá eu respondo na hora não tem esse negócio de ah não vou responder não não sei o que eu respondo todo mundo porque sou amigo da geral não tenho preconceito nem problema se você não tem canal se você tem canal pra mim tudo é viável vou fazer aqui a manobra meio louca porque eu esqueci de fazer a manobra quando entrei entrei de bolo que não era pra ter entrada mas dá pra colocar aqui de boa opa vamos estacionar agora eu boto sempre na câmera aqui 5 pra mais fácil enxergar o jogo já errei aqui mas só dar uma netazinha e entregar a carga entregando a carga aperta o T é isso aí foi um bom trabalho aí ó teve aquela batidinha ali de leve por isso que não deu excelente e é isso aí galera deixa eu continuar aqui vamos clicar aqui em dirigir vou mostrar a caminhão a vocês e terminar essa gameplay esse aqui é o caminhão do VX esse aqui é o caminhão do VX como eu deixei ele aí ó para achar que é reforçado vários faróis tem até uma luzinha ali de alerta que fica rodando ó e é isso aí galera vou ficando por aqui deixa seu legózinho aí se curtir deixa aquele like pra ajudar o VX e valeu